Item de número 5, processos, 48.500.00.22.16.2017.51 e 48.500.00.54.80.2016.66. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2021. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. O contrato de concessão de distribuição de número 145-2002, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Cooper Aliança, estabelece a data de 29 de agosto de 2017 para a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Concessionária. Em 2 de junho de 2015, o Decreto 8.461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição autorizada pela Lei nº 12.783, de 2013. Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, foi assinado o termo aditivo ao contrato de concessão da Cooper Aliança, que provocou a concessão pelo período de 30 anos. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas no módulo 2 e 7 dos procedimentos de PRORETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. A presente proposta contempla as alterações nas cláusulas econômicas do novo contrato de concessão de distribuição, aprovado pelo despacho 2.194, cujas alterações no PRORETE foram aprovadas em fevereiro de 2017, por meio da resolução normativa 7.61. No dia 8 de maio de 2017, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Cooper Aliança e ao Conselho de Consumidores e, em 12 de maio de 2017, na sede desta agência, foi realizada uma reunião com os representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária a ser submetida em audiência pública. A SRD, por meio da nota técnica 49 de 2017, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Cooper Aliança para o período de 2018 a 2022. As informações relativas ao cálculo das perdas regulatórias foram prestadas pela SRD por meio do Memorando 168 em 10 de maio de 2017. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira por meio do Memorando 254, isso em 11 de maio de 2017. A SGT, mediante a nota técnica 136, elaborada em 17 de maio de 2017, submeteu à diretoria a proposta de revisão tarifária da Cooper Aliança ao relatório. A procuradora já se pronunciou. A revisão das tarifas da Cooper Aliança, segundo a proposta de revisão encaminhada pela SGT, conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de menos 1,93%, sendo menos 7,10% para os consumidores em alta tensão e 0,44% para os consumidores em baixa tensão. Esse efeito decorre principalmente de uma redução do encargo setoriais em menos 3,02%, de um aumento do custo da transmissão de 0,65%. Com o custo da equição de energia, sofreu uma variação positiva de 3,86%, uma distribuição, uma variação negativa de menos 0,08%, 81%, receitas irrecuperáveis, um valor aproximado de 0,02%, positivo, uma componente financeira negativa de menos 4,98%, e o efeito da retirada financeira dos anos anteriores positiva de 2,36%. Tudo isso, ao ser ponderado, levou a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,93%. Esses valores, eles estão detalhados na tabela 2. Na tabela 2, nós temos a parcela A, que compreende encargos, mais transmissão, mais energia. Teve uma variação de 2,03%, que corresponde a uma participação na revisão de 1,5%. Os encargos setoriais, teve uma variação negativa de menos 19,32%, com um impacto também negativo em menos 3,02% na tarifa. As custos da transmissão, um valor de 7,14%, com uma variação na tarifa de 0,65%. Os custos de aquisição de energia, teve uma variação positiva de 7,86%, que corresponde a uma variação no reajuste de 3,83%. O total da parcela B foi um valor negativo, de variação de 0,81%. No reposicionamento tarifário de 0,69%, quando consideramos os componentes financeiros, o processo atual de menos 4,98%, mais o efeito da retirada de 2,36%, e com os valores da parcela A e parcela B, leva a um efeito médio, já informado, de menos 1,93%. O reposicionamento econômico 0,69% é composto de 1,50% da parcela A, e da redução de menos 0,81% da parcela B. Com relação à parcela A, destaca os custos da transmissão, a revisão em 0,65%. Esse acréscimo reflete a atual estimativa do aumento da tarifa de uso do sistema de distribuição, TURG da Celeste, que é o atual agente supridor da Copra Aliança. Os custos com encargos setoriais impactaram em menos 3,02%, principalmente com a redução da CDE ao uso, isso decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2017. Ressalta-se ainda o impacto dos custos com compra de energia, da ordem de 3,86%, e esse resultado reflete a estimativa de aumento da tarifa da sua supridora, no caso da Celeste. A tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre o reajuste tarifário anterior e o atual. Sem basicamente duas fontes de suprimento e tipo de contrato, o bilateral e o pro-infa. O bilateral teve uma variação de 10%, o pro-infa teve uma variação de 2,46%, relativo aos preços e aos montantes de energia contratados, isso levou a uma variação total de 8,9%. Às receitas irrecuperáveis, houve uma variação de 14,12% em relação aos valores, hoje, contidos na tarifa, com impacto de 0,02% nas tarifas. Esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo da receita irrecuperável do atual ciclo, e também da atualização da base de cálculo sobre a qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis. Com relação às perdas na distribuição, as perdas técnicas são calculadas, levando em consideração as características do sistema de distribuição na concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e do tipo de transformadores. O resultado da apuração foi calculado conforme estabelece o módulo 7 do Prodiste, secção 7.1 do Prodiste. Esse dispositivo estabelece que, em caso de inconsistência na apresentação das informações pela concessionária, será adotado para fim de repasse tarifário o menor valor entre os percentuais de perdas técnicas já calculadas pela NEO. Assim, para definição da cobertura das perdas na atribuição a ser submetida à audiência pública, foi estabelecido um percentual de 7,61% de perdas técnicas sobre energia injetada. No que entende as perdas não técnicas, a abordagem adotada para a definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho da distribuidora e a de concessão comparáveis. O ponto de partida trajetória das perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançado pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outra que atua em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas ou que tenham desempenho de melhores. E no caso da cobertura de aliança, propõe-se que este seja adotado por partida um percentual correspondente a 3,23% sobre o mercado de baixa tensão medido. No que se refere à meta para o final do período, propõe-se um percentual de 2,5% de perda não técnica sobre o mercado também em medida de baixa tensão. Após feitos os ajustes, o mercado de baixa tensão faturado obteve-se uma trajetória de redução de perdas não técnica, sendo o primeiro degrau aplicado com reconhecimento percentual de 0,44% sobre o mercado de baixa tensão faturado e o outro degrau no reajuste de 2021 com um reconhecimento do percentual de 0,20%. E com relação à tabela B, esses sim são os custos administrados pela distribuidora, onde se opera a metodologia da revisão de tarifária periódica. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 31,7%. Isso em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes pelo GPM descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionários para a definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficiente que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E no caso da Coopera Aliança, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre a distribuidora. E como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior de intervalo. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma redução das tarifas de 0,76%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve uma avaliação de menos 0,96% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que apresentou impacto nas tarifas de menos 0,05%. A situação é a dizer do aumento da parcela B ao longo do ciclo superior ao aumento da base líquida, combinada com o aumento do ópio regulatório que passou de 7,5% para 8,09% do início da remuneração sobre investimentos e desinvestimentos realizados com recurso de obrigações especiais. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma avaliação de 2,55% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, que impactou as tarifas de 0,08%. A situação proveu do aumento da base bruta, que mais do que compensou a redução da média de depreciação em comparação adotada no último ciclo, que corresponde a uma avaliação de 3,96% para 13,86%. Em relação à cobertura para a anuidade, houve uma avaliação de 16,6%. Em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto de 0,08% nessas tarifas. Esse resultado proveu da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo da unidade no atual ciclo e da atualização da base de remuneração trajetória no qual o cálculo das unidades depende. A tabela 4 resume os componentes financeiros, que tem uma avaliação negativa de 4,98%. Alguns componentes financeiros considerados na atual etapa de abertura da audiência pública, em especial de CVA e processamento, foram informados pela concessionária e somente serão validados pela anuidade após a realização da audiência pública. Com relação aos componentes financeiros mais expressivos considerados em sua proposta, exceto aqueles calculados pelo ativo de ouro, foram os financeiros de CVA e processamento, em cargos e neutralidade da parcela A e transporte. O financeiro, neutralidade da parcela A, transporte com impacto na atual revisão, foi de 1,62%. Esse reflete o faturamento de encargo do sistema de distribuição no período de referência em razão do crescimento do mercado observado no período 100, correspondente ao aumento dos montantes de uso contratado para com a Celeste. O impacto negativo do financeiro da CVA em processamento, em cargos setoriais, foi de menos 2,79%. Isso decorre principalmente na redução das cotas de uso para o ano de 2017. É relevante abordar, neste voto, o pleito da empresa relativa à cessão de desconto da tarifa de suprimento. O despacho 138, 17 de novembro de 2017, estabeleceu que, com a publicação da Lei nº 13.660, de 17 de novembro de 2016, não haveria mais impedimentos sob o ponto de vista jurídico para que a cooperabilidade fizesse jus ao desconto da tarifa de encargo de energia e do sistema de distribuição concedida as permissões terminárias de energia e a cabena SGT refletia a situação de tal concessão no processo tarifário subsequente. Essa concessionária tem uma característica, porque, apesar de ter toda a característica de uma permissionária, na verdade, ela é uma... por contrato, uma vez que ela assumiu a concessão, ela é considerada, caracterizada legalmente como uma concessionária. E, já há um certo tempo, ela vem pleiteando. O mesmo tratamento dado a permissionária, evidentemente, a gente tinha um impedimento legal de atender a sua solicitação com relação ao desconto da tarifa de energia e tudo. Portanto, isso nos impossibilitou, mas agora, no primeiro momento, com o advento da Lei nº 13.660, e aí, impossibilitou, mas, por outro lado, foi mudada a regra em relação a partir dessa lei. Não haverá mais desconto nas tarifas de energia, nem de transmissão e distribuição, mas apenas uma avaliação do mercado da concessionária ou da permissionária, quando você também, nesse cálculo, engloba o mercado da supridora. Então, quando mudou a regra, e, consequentemente, nós estamos agora, já nesse processo, utilizando essa nova regra, que faz com que nós levemos aos valores que nós vamos apresentar a seguir. Segundo o parecer 0602, 2016, da Procuradoria, junto ao Anel, que embasou a decisão do despacho de 138 de 2017, o impedimento anterior para que fosse aplicado o desconto na tarifa de energia e tudo, se dava em razão no Decreto 4.541, de 2002, que definiu o desconto aplicável até a IATUJ, estendeia apenas as permissionárias e autorizadas, e não as concessionárias na aplicação do desconto, que era o caso, a cooperabilidade, apesar de todas as características de permissionária, na verdade, por contrato, ela é uma concessionária. Todavia, segundo o mesmo, parecia a Lei nº 13.360 ter estendido as concessionárias de serviço público, distribuição, cujos mercados próprios sejam inferiores a 500 de goteira e que sejam cooperativos de edificação rural, o mesmo tratamento conferido às permissionárias e autorizadas no que diz respeito ao desconto na tarifa de energia e uso de distribuição. Assim, conclui o parecer que, diante da nova disposição constante na Lei nº 13.360, não haveria mais o impedimento do ponto de vista jurídico para a concessão do desconto para a cooperabilidade, cabendo, no entanto, à realização de análise fática pela área competente da ANEL para a aplicação do desconto à empresa. Então, portanto, do ponto de vista legal, ela teria desconto, mas a regra também, nesse próprio lei, tem um comando que muda a forma de calcular o mercado, considerando que, a partir de agora, não teria desconto, mas simplesmente um aporte, incluir a CDE. em 17 de maio de 2017, a CGT encaminhou nova consulta à Procuradoria a respeito da admissibilidade da aplicação de desconto nas tarifas de suprimento para a cooperabilidade, sem virtude da revogação do Decreto 4.541, pelo Decreto 9.022, de 31 de março de 2017. A indagação da CGT é de que, com a revogação do Decreto 4.541, a ANEL estaria impossibilitada de estabelecer novos descontos nas tarifas de suprimento semelhantes aos concedidos às permissionárias e autorizadas. O artigo 52 do Parágrafo 1º do Decreto 4.541 constituía, na avaliação da CGT, o dispositivo legal que possibilitava a ANEL definida desconto sobre as tarifas de suprimento aplicadas às permissionárias e às autorizadas. E, após a Lei 13.360, já de 2016, também sobre as tarifas de suprimento aplicadas às concessionárias com mercado próprio inferior a 500, de gotarano e que sejam cooperativas de eletrificação rural. A referida lei, ao alterar a Lei 9.427, de 96, não restabeleceu a competência da ANEL para definir novos descontos sobre as tarifas de suprimento aplicadas às cooperativas. Estabeleceu que, na definição das tarifas de suprimento, a ANEL deverá regular o valor da subvenção da CDE, do que trata o inciso 13º do capítulo do artigo 13, da Lei 10.438, de 2002, aplicadas às cooperativas de eletrificação concessionária e permissionária para compensar a reduzida densidade de carga do seu mercado. Também ficou estabelecido que, a partir da definição da subvenção da CDE, os descontos já concedidos às cooperativas de eletrificação rural, concessionária e permissionária, deveriam ser reduzidos até a sua extinção. destaca-se ainda que, quando, na publicação do decreto 4.541, os descontos que a ANEL estava possibilitada a fixar, possuíam a finalidade específica de garantir as mesmas condições econômicas do contrato de suprimento, contrato de laterais, vigentes ao tempo da publicação da norma. A interpretação da época de que o decreto 4.541 não se aplicava à coopera-aliança pelo fato de ela ser uma concessionária. Assim sendo, o cálculo das tarifas de suprimento da coopera-aliança, cujo contrato de concessão iniciou-se em 2002, foram aplicados normativos distintos às aplicadas permissionárias e autorizadas próprias da concessionária com o mercado inferior a 500 de goteira a ano. E, por essa razão, a SGT questionou à Procuradoria se a aplicação dos descontos nos termos do artigo 52, parágrafo 1º do decreto 4.541 não estaria tacitamente revogada do ponto de vista da legalidade de se estabelecer hoje para a coopera-aliança desconto que reproduzem as condições dos contratos de suprimento ao tempo da publicação da norma, quando, na época, o normativo não era extensivo à coopera-aliança. por fim, também foi ressaltado na consulta jurídica de que, com a edição da Lei nº 13.360, as cooperativas concessionárias ou permissionárias estão sujeitas a uma nova sistemática de cálculo das tarifas, onde a ANEL deverá regular o valor da subvenção da CDE para compensar a reduzida densidade de carga do mercado em substituição aos descontos atuais concedidos às cooperativas da educação rural. Assim, a SGT também questionou, junto à própria autoridade, se a atual legislação também não revoga tacitamente a possibilidade de aplicação de desconto da coopera-aliança, tal como foi concedido para as pensionárias e autorizadas. Dessa forma, para a proposta de revisão ser submetida à audiência pública, em razão da revogação do Decreto 4.541, que suscitam a nova análise jurídica, não foram estabelecidas para as atual propostas de desconto para as tarifas de suprimento da coopera-aliança nos termos estabelecidos as próprias pensionárias e autorizados. No fechamento da audiência pública, a depender do andamento da reglamentação do inciso 13º do capítulo do artigo 13 da Lei 10.438, será avaliado se é possível estabelecer para a coopera-aliança uma subvenção da CDE para compensar a eventual reduzida densidade de carga do mercado. Passando ao fator X, este é composto por três componentes, que tratam dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, PD, da trajetória de eficiência dos custos T, e o componente da qualidade de serviço Q, conforme o novo aditivo contratual. Apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão da tarifa. Um outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado em reajuste subsequente. Este índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação dos serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. E na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados, serão considerados indicadores dos serviços técnicos prestados para a casa de goleidora. O componente T, ele teve a ser considerado em reajuste da cooperação da ordem de 1,38%. O fator X da cooperação para a próxima revisão será de 1,38%, que deverá ser ainda somado a componente QI e a componente PID definida em cada processo de reajuste. Os gráficos 2 e 3 ilustram a participação de cada segmento de custo da composição da atribuidora. Então, o gráfico 3 é o gráfico onde define os principais custos que acompanham a tarifa, o custo da disposição de 19,7%, o tarifa de energia, o custo da energia 41,3%, o custo da transmissão 7,51%, receitas irrecuperáveis 0,1%, encargos setoriais 9,8%, e tributos de 21,6%. No gráfico 3, nós apresentamos uma trajetória nos últimos 10 anos comparado à tarifa residencial B1 da Copa da Aliança com a variação do IGPM e a variação do IPCA e também com a tarifa também B1 residencial da supridora. Tanto, observamos que o valor da Copa da Aliança se mantém abaixo da variação do IGPM e do IPCA e também um pouco acima da tarifa da sua supridora Celeste. Então, o valor absoluto que nós estamos falando do reajuste seria de 516,94 reais por megote hora. O cálculo dos limites para os indicadores de qualidade de conjunto concessionário foi obtido pela aplicação da nova metodologia, tanto o DEC-FEC apurado. Nós temos os limites pela Copa da Aliança, os limites regulatórios que foram estabelecidos e os valores apurados da concessionária. Portanto, observamos que nos anos de 2015 e 2016, os valores apurados tanto do DEC quanto do FEC ficaram abaixo dos limites regulatórios determinados. Para avaliar a consistência do limite global da Copa da Aliança, apresenta-se nos gráficos 6 e 7 uma comparação com os limites das atribuidoras também que têm características similares. Então, nesse gráfico, nós apresentamos os valores da Copa da Aliança e também comparado com as concessionárias cooperativas com características semelhantes. Na tabela 5, nós apresentamos aqui as compensações efetuadas pela Copa da Aliança e temos uma avaliação que, em determinado momento, nós estamos atribuindo muito mais ao suprimento. Percebam que em 2014 eu tinha 14 mil, em 2013 10 mil, em 2014 24, em 2015 eu tive uma redução substancial da ordem de 10%, e quando em 2016 ele voltou ao patamar de 24 mil número de compensações. dentro dos postos que constam no processo 48.500 005480 barra 2016 dígito 66 e o 2216 barra 2017 dígito 51 voto pela instauração da audiência pública no período de 24 de maio a 8 de julho de 2017 com reunião presencial em Isara, Santa Catarina em 22 de junho de 2017 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da Copa da Aliança e definição do limite DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da atribuidora de 2018 a 2022 este é o voto. Em discussão? O professor viu aqui que dia 8 de julho dá no sábado talvez pudesse colocar para o dia 10 que é na segunda não tem problema em encerrar no sábado mas também ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu prestoração de audiência pública no período de 24 de maio a 10 de julho de 2017 com reunião presencial em Isara Santa Catarina em 22 de junho de 2017 visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da cooper aliança e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o horizonte de 2018 a 2022 próximo item de 2020 de 2020 de 2020 Obrigado.